Um velho calção de banho O dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho Um arco-íris no ar Depois na praça caíme Sentir preguiça no corpo E no master adivine Beber uma água de coco é bom Passar uma tarde em Itapuã Ao som que há de Itapuã Ouvindo uma de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao som que há de Itapuã Ouvindo uma de Itapuã Falar de amor em Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde no vinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de roda E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda em Itapuã A terra toda roda é bom E com uma cachaça de Itapuã Falar de amor em Itapuã Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz O som que há de Itapuã Ao som que há de Itapuã Ouvindo uma de Itapuã Ouvindo uma de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã O som que há de Itapuã Ouvindo uma de Itapuã Fala de amor e favor Fala de amor e favor Fala de amor